Caso enrem, Jairinho e Monique vão a júri procurar por homicídio e são absolvidos por fraude. Entenda a decisão. A juíza Elizabeth Machado Louro, do segundo tribunal do júri, determinou que Monique Medeiros da Costa e Silva e seu ex-namorado, Jaro Souza Santos Júnior ou Jairinho, irão a júri popular pelo homicídio contra o filho dela, Henri Borel Medeiros. Na sentença pronunciada do casal, uma estrada absolveu a professora sumariamente das acusações de torturas contra o menino, falsidade ideológica e fraude processual. O mesmo vale para o médico e ex-vereador em relação somente ao último crime. Enquanto ele teve a prisão preventiva mantida, ela aguardará o julgamento do processo em liberdade, tendo que entregar o passaporte em juízo. De acordo com a decisão de 29 páginas, do qual Wister teve acesso à materialidade do homicídio demonstrado nos ejames periciais oficiais, juntados ao processo e ainda no laudo de reprodução simulada e do prontuário médico, do atendimento recebido por Erre do Hospital Barra Dork, na madrugada de 8 de maio de 2021. A juíza sustenta que, embora o assistente técnico Samuel El-Jundi, contratado pelo ex-palamentar, tenha contestado a laceração hepática como causa da morte do menino, o profissional aventou as mais variáveis hipóteses sem concluir em favor de nenhuma delas. Veja o trecho da sentença de pronúncia. Relativamente à autora de crime contra a vida, e no qual concerne ao acusado Jairo, a defesa do acusado segue na mesma toada de discutir a materialidade e as lesões encontradas no corpo e seu entrelaçamento, com outras possíveis causas para o evento morte. No entanto, suas evidências resultam incontrastáveis que a vítima foi levada ao hospital para socorro médico em PCR de madrugada, e a certeza de que somente o casal, naquele momento, encontrava-se em companhia da criança do apartamento, escreve a magistrada. Além disso, é certo que a vítima havia passado bem o fim de semana em companhia do pai, sem queixe de dor ou qualquer desconforto, tendo sido entregue na véspera da triste ocorrência e perfeito estado físico, razão pela qual, quando tenha o fato ocorrido ao abrigo de testemunhas, a probabilidade de ter o réu agredido a vítima, assumindo o risco de lhe causar morte, não discrepa da prova produzida, examinada e conjunto. Portanto, releva assinalar, ainda que as conclusões do lado de reprodução simulada, reforçada pelas constatações do exame cadavérico, são seguras e incontestes em afastar a queda ou qualquer acidente doméstico como causa para o estado clínico, em que a vítima aportou aos hospitais tais conclusões, que contaram com a expertise de legistas e peritos criminais, não são apenas técnicas, mas também plenamente consoantes com o raciocínio e o senso comum do homem médio completa. Na sentença, Elizabeth admite as qualificadoras descritas na denúncia do Ministério Público no que concerne o homicídio imputado a Jairinho. Motivo turpe, meio cruel e recurso que impossibilita ou a defesa da vítima. Em princípio, não existe motivo razoável para um adulto agredir uma criança tenra. Em tão pouco tempo de convívio, do qual não se tem notícia de qualquer descontentamento causada pela vítima, muito ao contrário publicamente, o relacionamento entre acusado e vítima era tido como cordial e amoroso. Portanto, o prazer perverso e sático na agressão pura e simples surge bem, prausível pelo que deve seu ejame ser submetido à íntima convicção dos jurados. Em relação aos três crimes de tortura atribuído também ao ex-vereador, a juiz afirma que as provas testemunhas limitam-se aos depoimentos prestados pela empregada Leila Rosângela de Souza Matos e pela babá Tainá de Oliveira Ferreira. Destaque-se que a ausência de vestido da suposta tortura não elimina a possibilidade de terem elas efetivamente ocorridos. É sabido que as práticas de tortura em geral são levadas a efeito de modo a não deixarem marcas a depender do método utilizado pelo agressor, caso admite o próprio perito assistente indicado pela defesa quando em depoimento, em juízo e após confirmar por várias vezes que não havia sinais de maus-traços na vítima, acabou por reconhecer respondendo à pergunta da mesma defesa isso para não falar da tortura psicológica igualmente prevista do tipo penal em questão de narrada da peça inicial. Assinare-se que a testemunha confirma em juízo ter feito três relatos de autoridades policiais então tipificados como tortura. Nesses relatos resulta demonstrado que todas as vezes que Jairo convidava a vítima para com ela se trancar no quarto, a criança de lá saia bancando ou queixando-se de dor ou narrando ter sido agredido pelo réu. Adotando sempre o mesmo modus operandi, com destaque para o curto período em que permanecia trecado com o menino à exceção, no primeiro episódio, quando o recolhimento perdurou por cerca de meia hora, resultou Elizabeth Machado Louro. Sob o crime de fraude processual, a magistrada afirmou, não havia nenhuma indicação de pedido por padre Monique ou Jairinho para que a empregada Lila Rosângera lhe passe o seu apartamento onde o casal morava com Henry no condomínio Cidade Jardim na Barra da Tijuca. Após a morte do menino, em relação à suposta coação do curso do processo da qual também eram acusados, a juíza também nega ver indicação de que eles tenham providenciado um carro para conduzir testemunha até o escritório de um advogado que o representava. Caso Henry, pai de menino, inaugura ONG de apoio escrito, lhe sente vítimas de violência. No que cabe aos crimes de tortura contra a irreputada, a Mônica Elizabeth Machado Louro entendeu pela chamada atipicidade da alegada conduta omissiva não corresponde ao porte probatório e alegação de que a ré não tomou nenhuma providência para evitar tortura. Os referidos prints deixam claro que naquele momento mesmo ela fez planos com a babá para surpreender o primeiro réu em próxima incursão contra seu filho. Mediante a compra de câmeras, além de, ao todo o tempo, fazer apelos aparentemente desesperados enquanto o Louro, a insólida situação para que a babá fizesse a sala, afirmou sobre o momento que Tainá teria alertado a professora em tempo real sobre os suportes agressões praticado por Jairinho. Já no homicídio, o mesmo raciocínio não se aplica. Há uma porque a ré já havia vivenciado três momentos distintos de triste e preságio onde Karr devesse estar mais atenta. As duas porque estavam presentes no local do fato. Nessa particular análise do binômio, obrigatoriedade, possibilidade a ser sopesado do exame da omissão penalmente relevante ganha outro contorno. Por isso que não se pode, de pronto, afastar a possibilidade de agir, ao menos que houver, sim, demonstração extreme de dúvida de que é a ré dormia. O que não ocorre até ao que chegou à produção da prova. Na verdade, a ré alegre está dormindo, assim também se diz o acusado, instaurando a dúvida, por mais que sou extraordinária a conduta do apontado agente comissivo e ainda mais quando cortejado com o comportamento da ré com a mamãe ao longo da existência da vítima. A dúvida que se apresenta a partir de versões coeridentes dos réus recomenda solução em favor da competência constitucional do colegiado ao jurado, desde que não demonstraram categoramente aversão defensiva ou afastada, peremptoriamente a tese acusatória pelo que o pronúncia é de rigor de sede a juíza. Após a pronúncia, Monique utilizou as redes sociais para afirmar recebeu uma imensa tristeza, dor e profunda sensação de injustiça. A decisão já disse, e repito aqui para todos, que somente três pessoas sabem o que ocorreu no pior dia da minha vida. Deus Jairo e meu amado filho, isso nunca foi excusa e culpa. Foi e é sempre e será verdade. Eu jamais permitiria que qualquer pessoa fizesse mal ao maior amo da minha vida, a minha fé que me manteve viva sobrevivendo, o injusto horror do cárcere que me impediu até mesmo de despedir do meu amado pau. É a subsidiar para que eu consiga provar minha inocência e o dia poder rever-os. Eu estou viva lutando e de cabeça seguida apenas por esse propósito. Continuarei firme da fé de que Deus está no comando de tudo, cuidar de tudo e que Henry segue intercedendo por mim, escreveu Monique. Carreguei dentro de mim o maior amor da minha vida, meu maior tesouro e hoje carrego ele vivo dentro do meu coração e com certeza de que a eternidade será testemunha do nosso reencontro. Sempre a meu meu filho e sigo amado, sempre com Deus elei, brinquei e fui melhor mãe que podia, melhor mãe que poderia ter. Quem já me acompanha há um tempo e que me conhece sabe que eu sou, sabe do que caráter da minha índole. Sim, sigo como sempre na fé de que Deus não desampara e que ele está no comando de tudo, pois se a fé move montanhas, a minha fé de mãe moverá o mundo. A verdadeira justiça pelo meu filho acontecerá, louvado seja o meu Deus por tudo. Completou.